Estamos iniciando a primeira semana de janeiro com três oportunidades disponíveis aqui no PATH. As vagas disponíveis são atendente de vendas, auxiliar de produção, auxiliar de topógrafo, auxiliar de TI, auxiliar de cozinha, auxiliar de laboratório, carpinteiro, copeira, desenhista cadista, encanador, jardineiro, técnico de informática e topógrafo. Essas vagas estão disponíveis aqui, a pessoa deve comparecer aqui no PATH? Isso, para se candidatar às vagas tem que comparecer até o PATH, trazer o seu currículo, RG, CPF e carteira de trabalho. É o começo de ano, vai começar a esquentar um pouco esse mercado? Sim, começa a esquentar a partir agora de janeiro. Hoje é o segundo dia de atendimento, então por isso que ainda estamos ofertando somente 13 vagas aqui no PATH, mas a tendência é melhorar, é gerar mais empregos, mais vagas. Então a gente pede para estar acompanhando, vindo até o PATH, passar, olhar nosso mural de vagas disponíveis, acompanhar as redes sociais que também temos no Instagram, que é arroba patiassisunderline. Lá também a gente divulga todas as vagas diariamente e quem tiver interesse, alguma oportunidade dessas vagas, pode estar vindo aqui no PATH. O nosso endereço é a Avenida Armando Salles de Oliveira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente a Prumar. Mas era importante também a pessoa manter o cadastro atualizado. Sim, sempre manter o cadastro atualizado, né? Às vezes muda o telefone, muda o endereço, aí pode estar vindo até aqui no PATH, né? Para fazer essa alteração, para quando surgir alguma vaga disponível, o cadastro já esteja atualizado. Obrigado. Obrigado.